Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. O externo desaparece gradativamente. O externo desaparece gradativamente. Apenas perceba a sua respiração. Apenas perceba a sua mente. Inspirando. O externo desaparece. O externo desaparece. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai apenas perceba inspirando expirando isso inspirando expirando uma respiração cada vez mais tranquila calma apenas perceba muito bom perceba o movimento da sua respiração o movimento do seu tórax do seu abdômen inspirando expirando expirando apenas você e esse observar-se isso perceba o caminho da sua respiração o ar que entra e que sai o ar que entra e se espalha aí dentro levando energia levando vida para cada pequena parte aí dentro cada tecido cada órgão cada célula energia vida para cada átomo cada partícula do seu organismo uma consciência corporal cada vez mais ampla muito bom muito bom muito bom com a sua mente agradáveis sensações que se espalham suavemente que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo isso perceba o seu corpo repousando como é bom deixar-se levar com suavidade com delicadeza com leveza agradáveis sensações agradáveis sensações de relaxamento conforto bem-estar segurança apenas perceba mais e mais profundamente muito bom sinta seu corpo perceba como ele pode relaxar perceba como você pode ter controle sobre o seu corpo controle sobre o seu relaxamento você pode relaxar seu corpo seus pensamentos podem comandar esse relaxamento você está no comando sua mente seu corpo os músculos que se soltam se soltam sem resistência cada músculo cada músculo relaxa naturalmente naturalmente você relaxando seu corpo apenas com o pensamento como é bom como é bom como é bom permitir-se 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 relaxar seu pensamento é muito mais poderoso do que imagina você tem muito mais controle sobre o seu corpo do que pode imaginar tudo está aí dentro tudo está em você o relaxamento do físico seu corpo aceitando o comando dos seus pensamentos o corpo relaxa relaxa cada vez mais profundamente profundamente muito bom muito bom este é um momento especial para você e apenas o fato de se perceber nesse momento pode te trazer boas sensações uma onda de bem-estar pode transitar pelo seu corpo te trazendo paz a energia flui pelo seu corpo permanece te envolvendo mantendo-se aí dentro por toda essa experiência e mesmo depois uma agradável energia que perdura permanece aí dentro como parte de você ondas de bem-estar que se espalham pelo seu corpo como uma energia que sobe e desce muito bom ondas ondas de energia pelo seu corpo apenas perceba energia curadora energia de vida a energia que traz a paz necessária para fazer deste momento algo transformador algo que deseja que aconteça aí dentro algo que deseja com intensidade com vontade que neste momento é prioridade permita-se 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 esperar e agir a espera nem sempre a melhor estratégia por vezes é preciso agir traçar estratégias com objetivos claros por-se a caminho caminho que só existe para satisfazer o caminhante só existe para te levar onde deseja ir onde deseja chegar agir e esperar o presente requer sua presença ponha-se em marcha sua mente quer ser oxigenada deseja movimento deseja ação faça agora não espere o melhor momento faça do agora o momento ideal para agir o próprio esperar precisa ser ativo uma espera para se programar traçar um plano uma espera cheia de motivos os seus motivos são suficientes agir e esperar há tempo para cada possibilidade o tempo é de agir tudo o que precisa lhe será oferecido esteja lá esteja aberto esteja disponível vá ao encontro você pode realmente pode você está no comando das suas experiências estará cada vez mais este é o seu lugar um lugar que apenas você pode ocupar tantas possibilidades poderão se tornar realidade uma realidade que há muito tempo você busca uma realidade perfeitamente possível possível porque chegou a hora e nada poderá impedir a força de uma ideia quando sua hora chegou quando o momento é de germinar a semente vem à tona simplesmente solta seus brotos simplesmente se mostra novas possibilidades irão germinar aí dentro aos poucos soltarão brotos e crescerão crescerão cada vez mais fortes mais e mais fortes a sua vontade tem poder a sua vontade pode te levar muito além faça acontecer deixe fluir isso é possível perfeitamente possível abra-se para novas possibilidades que começarão a fazer parte da sua vida naturalmente tudo o que nos rodeia se interdepende do homem ao animal do natural ao sintético da natureza ao que foi construído pelo homem em nosso corpo tudo se interdepende tudo precisa trabalhar em sintonia precisa trabalhar em equipe cada movimento depende do anterior que dará sustentação ao próximo movimentos movimentos que se interdependem movimentos que geram novas possibilidades vivemos em sociedade portanto trabalhar em equipe deveria ser algo natural precisamos precisamos uns dos outros dependemos do outro em quase tudo mesmo que não perceba mesmo que não se dê conta nos interdependemos isso é natural até mesmo faz parte dos nossos próprios instintos diferentes processos começam a ser desencadeados aí dentro em níveis cada vez mais profundos profundos a equipe torna o indivíduo mais forte a equipe torna possível algo que para o indivíduo poderia ser impossível um ser que depende do outro um ser que precisa do outro os animais mantêm muito mais sua natureza seus instintos percebe-se nos grupos que se cuidam nos grupos que visam o bem comum nos grupos que migram juntos que lutam juntos que procuram por alimentos juntos os animais sabem da importância do grupo e permanecem juntos permanecem unidos por vezes sabem que sozinhos não tem chance que renegados não terão chance o grupo faz toda a diferença a equipe é essa união de forças união de habilidades união de mentes a avisar um objetivo mentes que visam uma solução visam o bem comum trabalhar em equipe é algo natural precisa ser natural muito bom o bem de um deve ser o bem de todos e todos devem visar o bem de cada indivíduo diferentes conhecimentos direcionados diferentes pensamentos vindos de diferentes mentes um conglomerado de possibilidades uma habilidade que te levará além muito além mentes que se somam ideias que se multiplicam um passo atrás um passo à frente quando parar quando continuar quando se pode falar quando se pode calar meu espaço seu espaço espaço de todos uma dança em sintonia uma sintonia que se consegue quando todos estão engajados todos envolvidos concentrados um no outro concentrados no todo sua mente sabe o que fazer sua mente possui essa informação aí dentro sua mente irá buscar diferentes conhecimentos possibilidades permita-se permita-se muito bom um passo que permite outro passo um toque que permite outro toque uma cadeia de movimentos que cria uma corrente trabalhar em equipe se tornará algo natural aprendendo a lidar com suas emoções naturalmente sua mente sabe o que fazer você já aprendeu talvez sua mente possa te conduzir para diferentes fases da sua vida talvez na infância na adolescência lembranças lembranças dos esportes coletivos que praticou por certo desenvolveu a habilidade de trabalhar em equipe esportes coletivos são um bom exemplo de trabalho em equipe busque referências aí dentro você por certo teve experiências semelhantes tudo isso está guardado aí dentro armazenado em seu inconsciente e pode ser requisitado acessado para usar de referência no presente você pode é claro que pode diferentes referências de trabalho em equipe podem vir à sua mente trabalhos de escola trabalhos comunitários competições em equipe possibilidades que se espalham pela sua história ferramentas incorporadas experiências adquiridas sua mente possui muitos dados sua mente sabe o que fazer no trabalho em equipe não existem ganhadores individuais ou perdedores individuais no trabalho em equipe todos ganham ou todos perdem o seu sucesso é o sucesso de todos e o sucesso de todos é o seu sucesso essa verdade precisa estar muito bem clara em sua mente e os movimentos que dá dentro da equipe precisam levar em consideração esse fato você faz parte do todo cada parte é importante mas o todo é maior que a soma das partes o todo possui uma completude o todo se torna forte o todo se protege faça parte do todo faça parte da equipe permita-se permita-se naturalmente muito muito bom muito bom o poder da coletividade algo a ser valorizado aí dentro a equipe por certo se torna mais forte e você por fazer parte da equipe também será não é uma questão de ser forte apenas em equipe ser forte também enquanto indivíduo contudo poder transitar de um ambiente para o outro com naturalidade com tranquilidade se a realidade pede trabalho em equipe então será um membro dedicado engajado e fará o melhor para o bem do grupo para que os resultados sejam alcançados da mesma forma se for um trabalho individual ter a proatividade a iniciativa de fazer o que de ti depende fazer da melhor forma alcançar os objetivos a habilidade de transitar de um terreno para o outro da equipe para o indivíduo do indivíduo para a equipe você pode naturalmente naturalmente um controle sobre si mesmo controle sobre suas emoções uma inteligência emocional que se fortalece se fortalece dia após dia cada vez mais profundamente profundamente o coletivo trabalha fora de você o coletivo trabalha dentro de você sua natureza sabe da importância da coletividade tudo dentro de você se interdepende em um ciclo de vida um ciclo primando pelo bem de todo o corpo o bem do seu organismo a manutenção da vida e em uma empresa não é diferente na sua empresa não é diferente ela precisa da coletividade cada indivíduo fazendo parte do todo fazendo os movimentos que dependem de cada um cada um pensando no outro pensando na equipe o todo sobrevive na medida em que todos pensam na mesma direção com o mesmo objetivo a manutenção do todo da equipe e você pode realmente pode muito muito bom integre-se a equipe integre-se a esse todo sua mente inconsciente irá te auxiliar aí dentro muitos recursos já existem muitas ferramentas já são suas muitas das respostas estão armazenadas aí dentro e tudo isso será utilizado a seu favor sua própria mente inconsciente irá fazer um trabalho em equipe mobilizando diferentes partes do cérebro em busca de respostas em busca de melhores práticas em busca de soluções para sua flexibilidade para uma integração natural com a sua equipe para transições naturais entre você e a equipe transitar naturalmente de um lado para outro sua mente inconsciente sabe o que fazer possibilidades que se tornarão realidade aí dentro realidade em seu cotidiano em seu ambiente de trabalho trabalhar em equipe será algo incorporado e natural permita-se permita-se você pode é claro que pode naturalmente esteja focado esteja envolvido faça o seu melhor independente do outro faça o seu melhor uma equipe é heterogênea e isso é natural diferentes formas de pensar diferentes formas de se manifestar diferentes ritmos de trabalho diferentes entregas o desafio é transitar em meio a tantas diferenças transitar de forma leve percebendo como as engrenagens da equipe funcionam como rodam como se encaixam em que momento emperra em que momento tudo acontece esteja atento esteja atento a cada detalhe aprenda se desenvolva se integre mais e mais faça a sua parte faça com dedicação faça com excelência seu papel se manterá importante seu papel fará a diferença seus movimentos serão valorizados se fortalecerá fortalecendo a equipe faça o seu melhor profundamente você pode imaginar-se em seu dia a dia imaginar-se trabalhando em equipe você pode imaginar-se dentro de uma equipe que ainda não existe e ver como se comporta como gostaria de se comportar ou você pode imaginar-se dentro da sua própria equipe algo que você já faz imagine-se na empresa mantendo-se em seu centro mantendo-se no comando de si mesmo extraindo o melhor de si transitando de forma leve nos diferentes ambientes as diferentes pessoas engajado com os projetos ofertando a sua parte para o todo visando o fortalecimento da equipe e se fortalecendo simultaneamente imagine-se qual o papel que quer desempenhar na equipe está em suas mãos está em sua mente use sua criatividade use sua ousadia use sua inteligência emocional permita-se permita-se muito bom muito bom você está pronto para a realidade pronto para viver na prática o que foi desenvolvido aí dentro pronto para extrair de si mesmo o seu melhor sua mente está preparada você está preparado todo o ferramental interno estará à sua disposição aceite acredite saiba que é capaz que pode tudo estará disponível quando precisar todo o ferramental interno disponível é capaz de fazer o que precisa ser feito a sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro hoje amanhã e depois e depois sua mente inconsciente é extremamente poderosa irá te auxiliar aí dentro naturalmente mantenha aí dentro mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades e elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos cada um no seu tempo profundamente muito bom tranquilidade leveza bem-estar muito muito bom harmonia equilíbrio naturalmente e enquanto isso aos poucos e no seu tempo você pode começar a se trazer de volta voltando 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 gradativamente você pode retornar para o real retornar tranquilamente perceba o seu corpo perceba a sua respiração isso voltando se trazendo de volta tranquilamente despertando despertando você você fez um ótimo trabalho por certo obterá ótimos resultados isso muito bom se trazendo se trazendo de volta voltando à consciência natural despertando voltando à consciência natural despertando muito muito bom despertando 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 Tchau, tchau.